Felipe Maia já mostrou o que faz, já mostrou o que faz, é um federal capaz. O Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara. No Senado, todos os estados têm a mesma representação, três senadores cada um. A representação da Câmara é proporcional à população e ao território dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, num total de 513 deputados federais. São Paulo tem 70, o Rio Grande do Norte apenas 8. Mas, entre 513 deputados, a revista Veja escolheu o único deputado nota 10 que luta por um Brasil mais moderno e competitivo, Felipe Maia. Felipe Maia foi considerado pela revista Veja o melhor parlamentar do Brasil. O deputado federal nota 10, primeiro entre os 513 parlamentares que compõem a Câmara de Deputados. Tem sido fiel defensor das ideias para um Brasil mais moderno e competitivo, com menos gastos públicos, menos ministérios e mais oportunidades para os brasileiros. Atento aos problemas do nosso estado, é sempre dos primeiros a exigir o que nos falta ou a cobrar o que nos negam. Falo como presidente nacional do Democratas, a quem a atuação de Felipe Maia tem orgulhado pelos exemplos de dedicação e conduta. Orgulhe o partido e orgulhe o Estado. Para a renovação de um mandato que cumpre com o seu dever com o Rio Grande do Norte, no dia 5 de outubro peço seu voto. Felipe Maia, 2512. Quem conhece Felipe Maia, sabe do seu trabalho pelo nosso país, pelo nosso Estado e o carinho especial que ele tem por Mossoró. Felipe sempre nos abraçou e foi fundamental para ampliarmos projetos como a BIC, Base Integrada Cidadã, que tanto contribuiu para combater a violência em nossa cidade. Durante o meu mandato, Felipe foi o meu parceiro em Brasília e ajudou na garantia de recursos, trazendo inúmeros benefícios para as famílias Mossoróenses, como o saneamento básico, o plano de enfrentamento à seca e a melhoria nas unidades básicas de saúde do município. Foi Felipe quem articulou, junto a mim, a vinda de uma empresa de call center para Mossoró, que gerou mais de 2 mil empregos com carteira assinada para os nossos trabalhadores. Felipe Maia já mostrou o que faz, já mostrou o que faz, é um federal capaz. Trabalhar por um Rio Grande do Norte mais justo, moderno e competitivo, é o que me motiva a continuar com o meu trabalho lá em Brasília. Por isso, conto com o seu voto para continuar a trazer benefícios reais para a nossa gente. Já mostrei o que fiz e com o abraço dos Mossoróenses, tenho certeza que ainda vou fazer muito mais. Já mostrou o que faz, é um federal capaz. Gostaria também de falar sobre alguém que tem compromisso com a nossa cidade, Getúlio Rego. Getúlio é médico, sabe das necessidades da nossa gente e se compromete a lutar por melhorias na saúde pública de Mossoró. Nele eu confio e voto. Vote Getúlio Rego 2510. Como médico, tenho trabalhado intensamente a fim de melhorar a condição de atendimento à saúde da nossa população. O desafio que me foi posto pela prefeita Cláudia Regina foi no sentido de contribuir junto ao futuro governo para implantar em Mossoró um hospital maternidade público que melhore o padrão de atendimento à nossa população. Avançar nos projetos de educação que estão em curso e também fazer com que a nossa segurança pública seja resgatada para dar tranquilidade à família potigual. Com isso, conto com seu apoio para, junto, melhorarmos o atendimento da nossa população em toda a esfera social. Felipe Maia é o autor do projeto de lei que determina a discriminação dos impostos cobrados sobre bens e serviços nas notas fiscais. O Brasil é um dos países que mais cobram impostos do cidadão e que menos retribui em serviços para a população. Este projeto de lei apresentado por mim oferece maior transparência na hora da compra, revelando o peso da carga tributária que pagamos em cada produto. Como deputado federal, tenho lutado por um Brasil mais moderno e competitivo, com menos impostos e mais oportunidades. Para continuar com este trabalho e fazer mais pelo nosso Estado, eu conto com o seu voto. É por tudo isso que tenho total confiança de que Felipe vai continuar este trabalho com toda a competência que ele já mostrou, fazendo mais por nossa gente e por nosso país. Por isso, quem abraça Mossoró, vota 2512. Felipe Maia já mostrou o que faz, já mostrou o que faz, é um federal capaz.